Abraço e simião 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 E simião Abraço 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 e simião A gente vai te mostrar para que Vimbairon era eles possuímos. Quando eu falei, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Nós vamos lá, vamos lá! Quem quer dizer, nós somos nós. Olha que humilhamos. Por favor, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você faz então. Porque o velho é legal? No arroz... Por favor, deixe-me sua favorita... A sua favorita eia, se meto por sa família... Eu não deixo com a sua resposta! Eu sempre que estou muito por sua vida... Não é só. Você sempre gritou meu filho me sinto! Dê ai eu filho me sinto... Quando eu fico sem meu filho... Quando eu te dê em casa, tem vocês... o bem que dizem... Por que você diz assim? Rama... O seu irmão é bom... O seu irmão... A questão é que você faz aqui... Rama... Se você diz assim... Você diz assim... Tem um bom... Se diz assim... Vocês dizem que você diz assim... Se diz assim... o dia